Se você quiser ser um bom profissional, um profissional de referência hoje no mercado, você precisa estar atualizado em relação a tudo. Vale lembrar que eu me formei em 1997. Hoje nós estamos em 2022, 25 anos. E muitas coisas mudaram da época que eu me formei para hoje. Novas tecnologias, novos protocolos, novas ideias. Muitas coisas que eram certas, que eram consideradas certas em 1997, hoje são consideradas erradas. E o que mudou, essencialmente, de tecnologia, já que você tocou nesse assunto? Vamos começar falando das restaurações. Para quem tem um pouquinho mais de idade, que não é o meu caso, né? Não é o meu caso, nem o teu caso. Somos novos, né? Exatamente. Não é o meu caso, o teu caso. Olha lá, a diretora Tereno Sarr. A diretora também, né? A diretora é mais velha que a gente. É, um pouquinho mais. Um pouquinho mais velha. Então, nas nossas épocas, nós fazíamos, e era muito comum, as restaurações em amálgama. São as restaurações metálicas. Sim, isso que ficava escuro. Exatamente. E essa restauração, para quem não sabe, foi banida da odontologia. Porque dentro dessa restauração tem um metal pesado chamado mercúrio. O mercúrio é extremamente tóxico para o organismo. E, à época, existia um apelo muito grande já à estética. Então, as pessoas queriam sorrir, as pessoas queriam abrir a boca e mostrar que não tinham cárie. E como mostrar que você não tem cárie e seus dentes são perfeitos? Quando você abre a boca e vê algo metálico. Aliás, depende do tamanho da obturação, parece uma cárie, né? Exatamente. Porque ficava aquele negócio, pontinho escuro. Exatamente. Então, começou a vir a ideia das resinas. Então, começou-se com as resinas quimicamente ativadas, onde a gente misturava duas pastas. Você tinha ali um catalisador, aquilo formava uma massa, a gente colocava isso no dente e aquilo endurecia e depois a gente esculpia. E aí, depois, vieram as resinas fotopolimerizáveis, onde o catalisador é a luz. É, quando você chega lá, aquela luzinha azul. Exato. Então, a gente coloca essa massa, essa resina no dente, fotopolimeriza, ela endurece e a gente esculpe dentro dessa questão. E as resinas mudaram muito a forma como se vê a odontologia. Para se fazer o amálgama, necessariamente, tem que se abrir um buraco muito grande no dente, uma cavidade muito grande. E a resina, não. A resina, a gente apenas, necessariamente, só precisa apenas tirar essa cárie e ali completar com essa resina. A resina, a gente não tem que se abrir um buraco muito grande. A resina, a gente não tem que se abrir um buraco muito grande.